A Comissão Especial da Câmara, que estuda o sistema de abastecimento d'água em Sorocaba, realizou uma visita à usina hidroelétrica de Votorantim, responsável pelo principal manancial que abastece a cidade, a represa de Itupararanga. Participaram da atividade a presidente da comissão, vereadora Iara Bernardi, do PT, e o vereador João Donizete, do PSDB. A visita foi acompanhada pelo gerente de operações da Votorantim Energia, Neymar de Silva, que apresentou informações sobre a estrutura e o funcionamento da usina, com mais de 100 anos de atividade, que produz energia para uma das empresas do grupo Votorantim. Ele utilizou uma maquete para explicar aos vereadores que todo o processo na usina é limpo e não gera poluentes, e mostrou o local de onde é feita a captação da água para abastecer a cidade. A comissão também esteve na casa de máquinas, onde estão as turbinas que produzem energia, e no centro de gerenciamento que comanda todas as usinas do grupo Votorantim no Brasil. O representante da empresa garantiu a segurança da barragem e destacou que a represa tem como uma das suas funções evitar que ocorram enchentes em Sorocaba. A represa de Itupararanga, ela demonstra, através das suas estruturas, através da sua concepção, que foi pensada no sentido de amortecer as cheias para o rio Sorocaba. Nesse sentido, ela é capaz de armazenar um volume considerável de água e, aos poucos, através das nossas turbinas, defluir esse montante de água gradativamente, de forma que a jusante dela, ou seja, abaixo dessa barragem, o rio Sorocaba possa comportar todo esse volume. Ela foi erguida sobre o que nós chamamos de rocha sã, está aí há mais de 100 anos, e nós podemos garantir que suas estruturas estão em perfeito estado de conservação. Uma análise geral das condições, né, de fornecimento de energia, onde nós temos aí muitos anos, desde 2012, que é fornecido por equipamentos que na época foi colocado aqui e estão funcionando muito bem até hoje. No final da visita, a vereadora Yara Bernardi destacou os pontos que considerou de maior importância. E para nós interessa muito esta questão da produção de energia e a existência do rio Sorocaba, vazão, monitoramento. A empresa aqui, por exemplo, sabe os pontos todos de controle do rio Sorocaba em vários pontos lá na nossa cidade. E são mais informações para o trabalho e sugestões que nós temos com relação à represa de Tupararanga, o rio Sorocaba e futuro abastecimento da nossa cidade. O vereador João Donizete ressaltou a importância da usina para a manutenção da represa e falou sobre as próximas atividades da comissão. Tivemos a oportunidade de estar lá na barragem de Tupararanga e agora viemos aqui conhecer a usina e a estrutura montada pelo Grupo Votorantim para geração de energia, que é importante para a CBA e que também é importante para a nossa cidade, visto que elas que têm, não sei se o termo correto é a concessão, mas elas que têm a estabilidade do gerenciamento da barragem e todo o complexo de usinas de geração de energia para a CBA, mas que também faz a disposição e fornece através de outorga, dado pelo Estado, para fornecimento de água para Sorocaba através das adutoras que captam água aqui na represa do Clemente, que é uma subrepresa de Tupararanga. Então, para nós é importante conhecer esse local aqui, porque ele é um marco maior da existência e da importância que é de Tupararanga, que é uma represa centenária. Nós deveremos ainda fazer visita ao sistema de tratamento de água de Votorantim, porque também está ligado ao sistema hídrico do rio Sorocaba. Faremos visita ainda em alguns pontos de abastecimento do rio Sorocaba e voltaremos ao Saia. Ainda tem um longo percurso a ser percorrido. Iremos ainda na estação de tratamento de água do Éden, faremos visita provavelmente no transcorrer do córrego do rio Pirajibu e temos ainda um trabalho longo pela frente de atividades. Música Música